O Supremo suspendeu uma lei de Ribeirão Preto em São Paulo que dá autonomia aos clubes de tiro para definir horário e local de funcionamento. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei invade a competência da União. As informações com Ana Paula Starling. A decisão tem caráter liminar e trata de uma ação apresentada ao STF pelo Partido dos Trabalhadores. O PT alega que a lei do município de Ribeirão Preto se apropriou de competência exclusiva da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Segundo o partido, a norma também abrange a circulação e utilização das armas de fogo sob qualquer forma, incluindo o funcionamento dos clubes de tiro, que tem como única atividade fim promover o uso recreativo dos cidadãos com material bélico. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei é de competência da União e explicou que o Estatuto do Desarmamento é a norma nacional que regula o porte e a posse de armas, tema relacionado à política de segurança nacional e que exige regras uniformes em todo o país.